Você já fez o corte terapêutico? Aqui está! Vou fazer esse corte tirando só as pontinhas, fazendo o gosto do cliente, porque o cliente não gosta que tira muito, tá bom? Mais um corte que vai estar aí no canal, se você gostar não esquece de compartilhar, você que não é inscrito no canal se inscreva e também ativa o sininho para você receber todo o nosso material, beleza? Esse aqui é meu modelo João, fala aí João! Isso aí, ele é meio tímido, mas eu tenho certeza aí que vocês vão entender muito bem como ele gosta do cabelo. Olha só, dá a impressão que o cabelo dele está muito grande, né? Então se ele for cortar o cabelo num local que não está acostumado, o que vai acontecer? O barbeiro ou o cabeleireiro vai querer cortar muito, só que o João não gosta de cortar muito o cabelo. Ele falou assim, Toninho, eu queria cortar o cabelo, só que eu quero tirar só as pontinhas. E nosso canal aqui não é aquele canal que você fica escolhendo em modelo para fazer, não. Então vamos lá, eu vou cortar tudo na tesoura, a parte de trás eu vou fazer no pente corrido. Como vai ser um corte terapêutico, só um pouquinho, porque o nosso cliente não gosta do cabelo muito baixo e também não gosta que faça a máquina. Eu vou trabalhar todo no pente corrido, a parte de trás e os lados, né? E a parte de cima eu vou segurar nos dedos e tirar na tesoura. Vamos lá! Vou trabalhar o primeiro ponto usando o pente corrido. Vou fazer uma mecha guia no meio, ó. Todas as mechas em 90 graus. Trabalhei a mecha guia. Sabe por que ele não gosta de passar a máquina no cabelo? É a primeira vez que eu corto o cabelo dele, mas já deu para perceber. Ele tem falhas, ó, na nuca. Tá vendo as falhas? Se passar a máquina vai ficar todo falhado. Agora, trabalhando na tesoura e no pente, você consegue disfarçar mais essas marcas. Beleza? Então vamos lá, continuar. Ó, eu posso trabalhar assim no pente corrido. Vou trabalhar toda essa nuca. Sem tirar muito. Agora eu vou para o segundo ponto. Segundo ponto, eu vou segurar nos dedos. Para vocês verem que tem várias formas de você segurar o cabelo para cortar. Eu posso segurar assim, ó. Assim. Cortar. Eu posso segurar assim. E também assim, ó. Só que eu vou trabalhar assim que é mais fácil. Tirando só as pontas. Corte terapêutico. Você vai agradar o cliente e não vai deixar o cabelo muito curto. Trabalhou o segundo ponto. Agora o terceiro ponto. Lá do direito. Pegando a mecha de guia de trás, ó. A mecha de guia. Trabalhei o terceiro ponto. Tirei muito pouco. Agora fica reto assim. Vou trabalhar o quarto ponto. É da frontal até o topo, ó. 90 graus. Baixo um pouquinho mais assim. Ponto 4. Finalizei. Agora o ponto 5. A lateral esquerda do ponto 4. Finalizei o ponto 5. Agora o ponto 6. A lateral esquerda do ponto 4. Beleza. Agora o sétimo ponto. Onde eu vou fazer essa conexão da parte inferior com a superior na lateral. Lembrando vocês que não são todos os clientes que gostam de cortar na máquina. O ponto 8. Posso começar de frente para trás. Posso começar de trás para frente. Olha só. Começar de trás para frente. Olha só. Esse é o ponto 9. Ponto 9. É fazendo a conexão da parte superior com a parte inferior. Olha só. Esse é o ponto 9. Beleza. Pessoal, eu tenho muitos clientes que gostam de fazer o corte terapêutico. Sabe o corte que você tira só as pontinhas? Porque com essa mania de passar a máquina, tem muitos clientes que não gostam de passar a máquina. Então quando você faz um corte assim, só tirando as pontas, arrumando o corte, o cliente não larga mais você. Todo mês ele vai lá para fazer esse corte terapêutico, beleza? Então é isso aí. Agora eu vou fazer o acabamento. Trabalhar aqui na frontal da orelha. É só puxar para frente. Eu puxo para frente, tiro um pouquinho, que ele não gosta que tira muito. Aqui na orelha eu não faço aquela curva. Eu só tiro as pontas, só as pontinhas. Do outro lado a mesma coisa. Vou puxar para frente. Tiro as pontas. Tá na orelha, ó. O mínimo que puder. Olha só. A parte de trás. Vou aproveitar bem o pezinho dele. Aproveitando bastante o pezinho. Do outro lado também a mesma coisa. Aproveitar bem. Porque assim, nós temos que saber cortar cabelo. Mas o mais importante é você entender o que o cliente gosta. Não adianta você ser um bom profissional e você não entender o que o cliente gosta. Pelo que eu vi aqui, o João não gosta, capricha muito, deixa muito baixo. Então você tem que fazer um corte aí, que se chama corte terapêutico, né? Terapêutico. Tirando as pontas. Beleza? Agora eu vou passar a maquininha no pezinho. É isso aí, pessoal. Essa foi a proposta. O corte terapêutico. Tirei muito pouco, ó. O importante é agradar o cliente. Você gostou? Adorei. Olha, tá vendo? Ele falou que gostou. Isso é o que importa. Eu estou passando aí as técnicas para vocês. Mas primeiro tem que agradar o cliente. Tá bom? Então se você gostou, compartilhe o vídeo. Não esquece aí de se inscrever no canal. Ativa aí o sininho para você receber todo o nosso material. E até o próximo vídeo.